Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer hoje um pãozinho de mandioquinha salsa Muito gostosinho e fácil de fazer Aqui no liquidificador eu vou colocar Um copo americano de leite morno O copo americano é 180 ml Viu? Um copo americano de leite morno Leite morno Aqui tem uma xícara de mandioquinha cozida Cortadinha, tá vendo? Pra ficar fácil de bater, né? Então a minha xícara é de 240 ml Mas essa xícara de chá é a que você tem em casa Pode ser de 200, pode ser de 110 210, 240, 110 não Então agora, gente Três ovos Eu vou bater tudo Depois vai ficar somente a farinha Aqui são duas colheres de fermento fresco Tá? Duas colheres Mais ou menos cheia Muito exagerada não Tá? Duas colheres de sopa de fermento fresco Pode ser o seco também O seco aí seria 10 gramas, né? Aqui são quatro colheres de açúcar Quatro de açúcar e meia de sal Colher de sopa, tá bom? Quatro de açúcar e meia de sal Ó, 50 gramas de margarina Ó, eu pus uma colher bem cheia, né? 50 gramas de margarina E aqui são quatro colheres de óleo Quatro colheres de sopa de óleo Tá? Agora, gente Eu vou bater tudo isso Vou bater aí Vai ficar só a farinha Pra misturar Depois aqui, né? Pessoal Tá batido já, ó Bem batidinho Meu liquidificador não tá muito bom pra bater não Mas É A mandioquinha tava cozidinha, né? Então Então bateu bem Graças a Deus Então, pessoal Aqui agora Eu vou colocar A farinha Olha que Que beleza Olha, parece um creme, gente Ó É mandioquinha salsa Viu, pessoal? Não é mandioca não, tá? É mandioquinha salsa Então agora Eu vou colocando farinha Até o ponto De desgrudar da mão Aqui na Aqui na receita Tá falando meio quilo De farinha Mas eu acho que vai mais Não sei Aí depende muito, né, gente? É o que eu sempre falo Depende muito De muita coisa Às vezes pode menos Às vezes mais Então não tem A receita fala Mas é Aí a gente é que sabe, né? O ponto de desgrudar Da mão Desgrudou da mão Não tá grudando demais Aí é o ponto Viu? Olha que beleza É o ponto de desgrudar É o ponto de desgrudar É o ponto de desgrudar Olha que beleza Pessoal Olha que beleza Esse pãozinho É uma delícia Uma massa fininha Sabe? Muito bom mesmo Aí vou pôr mais Aí meio quilo Já quase foi, né? Então, gente Eu vou Misturar tudo bem Aqui Incorporar bem A farinha aqui Depois eu mostro Pra vocês E falo O tanto que gastou Pessoal A massa chegou No ponto Ó Tô salvando Agora Não precisa Mais farinha Ela gastou Essa massa Gastou 550 gramas De farinha Passou Nada de meio quilo Muito pouquinho, né? A receita Tá certa Então Mas sempre Gente É um pouco mais Tá? Olha que beleza Agora Eu vou deixar Crescer Vou sovar Mais um pouquinho E vou abafar Ela ali Na bacia Pra ela descansar E crescer Tá bom? Esse pãozinho É muito bom Viu, gente? Faz aí Pode fazer com recheio Tá? É muito gostoso Então, pessoal Agora Eu vou pôr ela Pra crescer Tá? Depois Eu mostro Pra vocês Pessoal A massa Cresceu Ó Descansou 40 minutos Viu, pessoal? Ó Olha que beleza Agora, gente Eu vou enrolar Ela De bolinha Tá? Ó Minha mão Tá limpa Já Tá bom? Ó Vou enrolar De bolinha Ó Bolinha Pequenininha Nem vou pesar Não É pra gente Mesmo Aqui em casa Então Eu nem vou Pesar Ó Aí Fica tudo Mesmo Tamanzinho Mais ou menos Tá vendo Tá vendo? Tá vendo? Já tem uma base Mais ou menos Ó Ó Pessoal Eu vou enrolar todos assim, tá? Vou enrolar assim, vou deixar crescer de novo Depois eu vou pincelar com gema e vou levar pra assar Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que tiver assado já, tá bom? Viu? Só vou deixar crescer, pincelar com a gema e assar Em forno médio a 180 reais Ó, meu Deus do céu, 180 graus Desculpa, pessoal, minha cabeça tá meio lerdinha hoje 180 graus o forno, tá bom? Depois que assar eu falo o tempo que demorou pra assar Tá, pessoal? Daqui a pouquinho, viu? Pessoal, o pão tá assado Olha que beleza Que lindo! Olha que beleza, pessoal Faz aí, você que faz pra vender, aproveita Viu? Aproveita essa receitinha que é muito boa Muito fácil Né, pessoal? Olha aqui, pão macio Muito fofo, gente Olha Olha a fofura desse pão Olha que beleza, ó Olha aqui Tá? Olha que lindo Olha, até desfia, ó Olha Olha, pessoal Faz aí, gente Faz aí Que esse pãozinho é muito fácil de fazer Tá? Ó Fofíssimo Olha que beleza Olha aqui Muito gostoso Faz aí Pode vender Vocês vão ganhar dinheirinho bom Tá? Vocês podem pôr numa embalagem Seis Seis pãezinhos numa embalagem de De Uma bandejinha de isopor Você põe seis pãezinhos Você vende a oito a dez reais Tá? É mais ou menos isso Cada Cada região é um preço, né? Então, você tem que fazer seu custo Você tem que somar tudo que você gastou E pôr mais trinta por cento em cima Que é seu lucro Tá bom? É isso aí, pessoal Faz aí Que vocês vão amar Esse pão Tá? Ô, gente Agora eu vou mandar um beijo no coração Da Ana Cleide Da Silva De São Paulo A Débora Lima De Planaltina Distrito Federal Elaine Santos São Bernardo do Campo São Paulo São Paulo Marete Maringá Paraná Sheila Rio de Janeiro Tereza De Ribeirão Preto Oi, Tereza Um beijo no seu coração, Tereza Geralda Geralda Freitas Um beijo no coração de vocês Um beijo no coração de vocês, viu gente? Quero agradecer muito pelo carinho de todas Todos De todos os meus inscritos Viu? E quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês Viu? Viu quem é inscrito Quem não é inscrito Eu mando também Só que se gostou das minhas receitas Inscreva-se no meu canal Tá bom? Um beijo Um beijo gente Fiquem todas com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Gente, o pão foi Ele ficou 35 minutos no forno Assando a 180 graus Tá bom? Ele é rapidinho de fazer Não demora muito Só se o tempo tiver muito frio Muito frio mesmo Mesmo assim Demora um pouquinho Mais cresce Tá bom? Então tá gente Beijo no coração de cada um de vocês Tchau